Oi gente, voltei aqui, meu Deus, bom, como vocês viram aí, eu trouxe um vídeo de maquiagem que eu comprei no Black, muita maquiagem que eu comprei, né, eu exagerei um pouco, mas foram coisas que eu achei que compensou, então, eu vou, ai, chega mais perto, eu vou mostrar coisa por coisa, tá, não vou ir falando preço, eu vou deixar o preço passando na tela, porque é muita coisa pra me lembrar o preço, aí, a maioria dos produtos eu já testei, mas eu não vou falar nada sobre eles, porque depois eu quero fazer um vídeo só falando os produtos e tal, sobre, tipo assim, um tutorial me arrumando com os produtos, aí, hoje eu vou só mostrar o que eu comprei, tá, espero que vocês gostem, fiquem até o final, curte, comenta, se inscrevam no canal e vambora, e bom, gente, eu tô falando baixo porque minha filha tá dormindo e eu não quero acordar ela, tá, mas, bora pro vídeo. Bom, gente, eu comprei tanto produto de limpeza, de limpeza não, tanto produto pra pele, que sério, eu tenho comprado uns 5 ou 6, 10, aí, tipo assim, eu vou ir mostrando por ordem de produtos que eu vou usando, tá, começando com esse, eu comprei vários sérios da Maxilob, esse aqui, de vitamina C, tem o Detox, tem o, qual que é esse aqui? Esse aqui é o fixador, tá, tem o hidratante, que é esse aqui, tem o de rosa mosqueta, e tem esse 3 em 1, que é vitamina C, rosa mosqueta e ácido hialurônico. Aí eu comprei o Glow Prime da Biang, esse aqui é na cor rosé, eu já tenho o silver, eu ia comprar outro silver, só que eu comprei esse aqui pra fazer um teste, e ele não fica marrom desse jeito, tá, ele fica um tom lindo, rosa, não fica rosa, na verdade, ele fica tipo silver, na verdade. Ai, e comprei esse aqui da Julia Peixoto, de ácido hialurônico, esse aqui de colágeno, e o Baby Angel, que é o hidratante facial, que tem brilho, esse aqui é lindo, 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 lindo. Os serums eu acho que eu já testei quase todos, todos que eu testei eu gostei, tá, eu achei que super compensou o preço, porque foram baratinhos, o da Biang é um pouquinho mais caro, mas também super compensou. Agora pra Prime hidratante, eu comprei o Prime Glow da Matz Love, eu comprei o que tem FPS 15, esse aqui eu nem sei pra que serve, só fala que é pré-maquiais e tem FPS. Eu comprei o de Vitamina C, aí eu comprei, esse aqui tá até o preço da Ruby Rose, esse aqui, aqui tá falando que ele vai 22, eu paguei 22 nele porque eu comprei ele no shopping, ele foi o único que eu não comprei na internet. Aí eu comprei esse aqui, comprei esse aqui também, da linha Fuse, o Pre-Prime, da Ruby Rose, amei ele. Comprei outro Skin Perfect, porque o meu tá acabando, e esse aqui eu comprei mais caro, eu comprei ele bem mais barato. Comprei o BT Skin, não, BT Skin não, BT Primer, esse aqui é o Hidra Primer, tá, ele é um primer hidratante. E comprei dois cremezinhos hidratantes da Max Love, esse aqui é de arroz e esse aqui é de Vitamina C. Tudo baratinho, gente, compensou demais. De base eu comprei só a da Nina, a minha cor é a 10, eu ia comprar da Bruna Tavares também, mas eu desisti. E corretivo eu comprei esse aqui que eu sempre fui doida com ele, o da Maybelline, a minha cor é a Ivory, 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 a Zivalazin não, é a Ivory 100, enfim, é de produto de pele assim. Base, corretivo eu comprei só isso. Bom, gente, eu sempre falava que não gostava de blush, mas agora eu tô amando e comprei bastante blush. Eu comprei esse Candy Glow, que ele é da Mariana Saad. Ele, tipo assim, ele é um iluminador blush. Aqui, ó. Eu adorei ele, achei ele lindo. Eu só poderia ser um pouquinho mais pigmentado. As outras cores eu já vi falando que é muito pigmentado, agora esse aqui eu não achei tanto não. Mas eu gostei, ele, tipo, ele é bem sutil. Comprei esse da cor Cherry, da My Life, que é a imitação da Mariana, e esse aqui é muito pigmentado. Eu tenho até medo de usar ele. Comprei esse líquido da Ruby Rose, que é o Game On. Gente, isso aqui é muito pigmentado, até medo de usar. E comprei a paletinha da boca, a carinha de metida, que é essa aqui, ó. Ela é linda, 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 eu amei. Eu tenho a de iluminador, inclusive a minha tá quebrada. Eu ia comprar outra, mas não tem necessidade, né? Ah, gente, de pele, eu não mostrei. Eu comprei essa BT, essa esponjinha da Bruna Tavares. Eu, de primeiro eu não gostei dela, depois eu usei, eu gostei. Comprei a Sister Blend, da Mariana. Como vocês podem ver, tipo, eu já usei elas. E de pincel, eu comprei esses aqui. Esse aqui, na verdade, o que acontece? Quando eu comprei o meu pincel, eu queria comprar esse aqui. Mandaram esse aqui, que é totalmente diferente. Aí eu reclamei na Amazon, falando com eles, assim, pra me mandar o novo, né, o certo. E mandaram o outro. Tô com dois pincéis iguais. Eu ia reclamar de novo, mas eu nem quis, ó. Esse aqui é o da Oceano 05. E comprei também esse pincel aqui, B122. Que eu amei, da Macrylan. Ele é muito macio. Eu não usei ele até hoje, que eu tô com dó de usar. E eu comprei também esse aqui, ó. O B910. Eu devo ter uns quatro pincéis desse aqui. Eu adoro esse pincel pra tudo. De boca, eu comprei só esses dois aqui. Esse aqui é um esfoliante labial da Jasmine. Tá? Ele é de morango. E comprei esse lip oil da Vivay. Quando eu comprei, eu achei que ele era da Ruby Rose. Mas ele é da Vivay. Mas é a mesma coisa. Tem a mesma função. Iluminado, eu comprei esses dois aqui, fora as paletas. As paletas eu vou deixar pra mostrar depois. Eu comprei esse aqui da Julia Peixoto. Na cor Baby Girls. Ele, tipo assim. Eu já usei ele no meu olho. No meu rosto, como iluminador, não dá. Porque ele é um pouco escuro. Aí fica parecendo manchado. Mas no meu olho, eu usei e amei. E comprei o buquê da Mariana Saad. Gente, me surpreende. Ele, tipo assim. Ele é um sutil. Mas ele, nossa. Olha aqui, eu tô com ele, ó. Ele dá, nossa, um estúdio. Esse lá não é pra ver por causa da luz. Mas esse lado aqui, ó. Ele é um estúdio. Eu amei ele. Eu tô falando bem rapidinho. Eu tô mostrando os produtos mais só por cima mesmo, sabe? Depois eu vou fazer um se arrume comigo. Mostrando produto por produto. Mostrando mais detalhado. Pros olhos, eu comprei três rímels. Ó, esse Extreme da Ruby Rose. Esse Unlashed. Unlashed. Da Ruby Rose também. Esse aqui da mesma coleção. Esse tá Ruby Rose da linha Fuse. O meu é o cinza. E comprei a caneta delineadora da Mariana Saad na cor roxa. Gente, eu amei ela. O pincel dela é muito fino. Olha isso aqui. Olha. Ela é linda. Linda, linda, linda. Ela é cintilante. Eu comprei essa bruma, a Soft Matte. Eu tenho a Soft Glow e eu queria a Soft Matte pra testar. Comprei também essa aqui da Fina Severina de Vitamina C. Porque a Tainara reza a blogueira. Posta que ela adora. E eu também adorei. Ela tem extrato de água de coca, cerola e papaya. É dessa aqui. E comprei o tônico da proteção urbana da Ruby Rose. Eu já tenho a bruma e o cheiro é o mesmo. E dependendo do jeito que você passa, se irrita o olho. Mas ele é top. Eu adorei ele. Deixa a minha pele, ó. Lizinha. Comprei esse lenço aqui. Mas esse lenço eu comprei porque na Oceane, acima de 200 reais, era frete grátis. A minha compra tinha dado 105, 80 e poucos. Eu comprei ele pra dar 200 reais. Pra me ganhar um frete. Porque o frete tá muito caro. Bom, gente. Paletas. Comprei bastante. Comprei essa aqui da Ruby Rose. Que é a Check Glow. Que ela é assim. Iluminador esse aqui dela eu adoro. O blush também. Baratinha. Comprei essa paleta da My Life White Love. Que é a imitação também... Não, é da Marisade, não. É da My Life. Que imitou a Marisade. Que ela é assim. Também adoro os iluminadores dela. Comprei essa paletinha da City Girls. Que vi errada. Eu comprei na cor B. E veio a cor A. Vou mostrar aqui a cor B. A cor B é muito mais bonitinha. E veio a... Ah, essa aqui. Tem muito tom que eu não uso. Não uso azul. Não uso esse vermelho aqui. O roxo. Mas talvez, quem sabe, um dia. Comprei a especial da Mari. Tava muito barata. Compensou pra caramba. Eu sempre quis ter essa paleta. Mas eu não comprei. Porque eu não tive coragem de pagar muito caro. Igual eu tenho a Nine Shades. A Nine Shades eu também comprei na promoção. Porque eu não pago mais de 50 reais na paleta de olho, não. Então, mentira. Pago sim. Porque essa aqui foi 66. Essa aqui eu lembro. Mas enfim. Mais que isso, não pago. Ela é essa aqui, né? Todo mundo já conhece. Mega pigmentada. Comprei a Letyshine. Também. Essa aqui eu paguei 39 reais. Ela tava de cento e pouco. Ela é sim. Esse aqui não é um buraco, tá? Esse aqui é um glitter desse aqui que veio. E ela super compensou. Porque, gente, eu sempre quis ter essa paleta. Essas paletas da Mari. Mas eu nunca comprei. Porque elas eram muito caras. E eu não pago, não. Eu sempre compro na Black. Aí, eu não comprei a Doze Shades. Porque não gosto dos tons dela. Comprei essa aqui da Julia Peixoto. Eu gostei dela. Gostei. Que veio espelho. Veio um tom rosinha, marrom. Esse aqui, cintilante. Super compensou pelo valor. E comprei a Spill da Luizance 2. Eu tenho a 1. Que é essa aqui, ó. A 1 é essa. Aí, eu comprei. Aí, eu comprei essa aqui. Eu achei. Nossa, eu tô soando. Eu achei que mega compensou. Ó. Esse rosa aqui é linda. Pigmentado. Esse aqui eu adoro. Esse assim. Nossa, gente. Eu acho lindo. Essa questão de não comprar. Tipo assim, de querer comprar barato. Eu sempre espero a Black. Pra eu comprar essas coisas mais caras. Igual a paleta da Mari. Ano passado eu comprei a Night Shade. Esse ano eu comprei essas duas. É. A da Bruna Tavares também eu comprei na promoção. Aquela Red Rose. Que é a vermelha. Gosto que eu percebi tudo na promoção. Eu comprei esses cílios postiços aqui. 6D. Tá? Ele parece o Nossa Senhora, um leque. Mas eu gostei dele. Eu não gosto muito de cílios, mas eu gostei desse. E comprei uma linha pra cabelo da Pantene. Que é essa aqui. Que veio o shampoo, o condicionador. E veio a máscara. Eu comprei separado. Eu vou deixar o preço igual eu falei aí, tá? E... Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Pra mostrar. Ah, gente. Uma coisa que eu esqueci de mostrar. Foi essa esponjinha. Da Oceane. Que eu comprei. Ela é top, gente. Eu amei, amei, amei esse esponjinho. Amei. Juro. Amei. Bom, gente. O vídeo foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Bom. Foi muita coisa. Mas eu achei que compensou. Tem coisas que eu gostei muito. Tem coisas que eu achei normal. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Bom. Beijo. E até a próxima. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, deixa o like. Me siga no meu Instagram. Tá bom? Beijo.